Jacaré no peito, Nike no pisante, iPhone da moda no olho verde diamante No peão de santa tá sempre confiante, o track da Z oferece perigo constante Tipo MC, 3 dia virado, 5 mina dentro e uma no teto do carro As gostosas da LED, que é presente caro, lápis preenchido e o corpo siliconado Pois é, pois é, levei varas gostosas num pião de santa fé Bico fica puto, não entende nada, só real, só lua, md rosa, elas peladas Pois é, pois é, levei varas gostosas num pião de santa fé Bico fica puto, não entende nada, só real, só lua, md rosa, elas peladas Jacaré no peito, Nike no pisante, iPhone da moda no olho verde diamante No peão de santa tá sempre confiante, o track da Z oferece perigo constante Tipo MC, 3 dia virado, 5 mina dentro e uma no teto do carro As gostosas da LED, que é presente caro, lápis preenchido e o corpo siliconado Pois é, pois é, levei varas gostosas num pião de santa fé Bico fica puto, não entende nada, só real, só lua, md rosa, elas peladas Pois é, pois é, levei varas gostosas num pião de santa fé Bico fica puto, não entende nada, só lua, md rosa, elas peladas É o potinho Então pega a visão Tchau, tchau Tchau Tchau